E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a entrada em funcionamento a partir da próxima segunda-feira da segunda fase do Desenrola Brasil, que facilita a renegociação de dívidas de consumidores no país. E quem tem mais detalhes de como vai funcionar essa nova etapa do programa, que pode beneficiar até 32 milhões de pessoas no país, é a repórter Vanessa Casalino, ao vivo de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Conta pra gente mais sobre essa novidade. Oi, Ana, Roberto. Boa noite a vocês, a todo mundo que está com a gente. Olha só, quem pode participar dessa fase é quem tem renda de até dois salários mínimos ou então quem está inscrito no Cade Único, aquele cadastro do governo federal que dá acesso a programas sociais como Bolsa Família. E quais são as dívidas que podem ser renegociadas? As chamadas dívidas bancárias, a gente conhece bem, né, cartão de crédito, financiamento, empréstimo pessoal e aquelas não bancárias. Conta de água, conta de luz, dívidas no comércio, por exemplo. A prioridade agora é a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil. Elas podem ser renegociadas à vista ou então parceladas em até 60 vezes e aí com juros de até 1,99% ao mês, quase 2%. As dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil também podem ser renegociadas, mas aí elas têm que ser pagas à vista, claro, com o desconto oferecido pelo credor. Bom, para o programa Se Atraente, justamente o governo federal fez um leilão entre os credores para que eles oferecessem bons descontos para que as pessoas se motivassem a quitar suas dívidas. Então, em média, os descontos vão ser de 83%, mas no caso do cartão de crédito, por exemplo, os descontos chegam a 96%. Agora, atenção, para fazer essa renegociação em qualquer valor é só por meio daquela plataforma GOV. Então, se você está interessado em renegociar e ainda não está cadastrado, vai lá e faz o seu cadastro. E se você já está, atualize esses dados para que na segunda-feira esteja tudo pronto, né? E essa fase vai até o dia 31 de outubro. Ana e Roberto. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Uma boa oportunidade para quem precisa limpar o nome, né? Uma boa oportunidade para quem precisa limpar o nome, né?